a revolução da graça está acontecendo amém o apóstolo paulo em atos 20 chama de evangelho da graça deus está restaurando o evangelho da graça no mundo inteiro posso ouvir um amém existe muito tempo que deus tem dado a nós neste mundo antes da volta do seu filho deus sabe quando ele vai voltar então nós na verdade não sabemos mas sabemos por causa dos eventos e como deus está lidando com o mundo sabemos que deus está dando a terra mais uma chance quem tem ouvidos para ouvir ouça deus usa as coisas simples e os fracos para confundir os poderosos amém deus usa o que chamamos de vaso frágil para matar o general dos inimigos de israel no livro de juízes e nem tinha uma espada mas tinha um martelo e um prego deus usou gideão o menor da sua família com o sonho de pão cebado deus o fortaleceu deus usou um menino chamado davi contra um guerreiro gigante amém deus então usa as coisas que não tem reputação e sem nenhum valor na mente dos homens para confundir os grandes e os sábios deus faz assim os heróis certos heróis nas parábolas que jesus contou sempre eram os perdidos os últimos os menores quando ele contava parábolas ele falava sobre o perdido último e menor o filho perdido recebeu um favor maior a dracma perdida a ovelha perdida os últimos serão primeiros a pastor príncia eu tenho que ter grande fé não a menor fé não é quanta fé você tem mas em quem você coloca sua fé se você ver mais dele ele vai dizer você tem uma grande fé se você ver pouco dele você tem pequena fé simples assim é ele não você posso ouvir um amém semana passada nós terminamos a série sobre os quatro evangelhos falamos do evangelho de lucas que começa com sacerdote surdo e mudo zacarias termina com ascensão de jesus abençoando um sacerdote que abençoa e um grupo outros sacerdotes que adoram e glorificam a deus eles não são mudos amém e temos um sumo sacerdote hoje que ouve o nosso clamor quando ele subiu quando ele subiu ao céu sabemos que ele está sentado agora a destra de deus em breve ele vai se levantar e vai voltar para nós quero falar sobre o senhor a direita de deus pai porque isso é importante para nós hoje nós falamos sobre isso no final do culto e eu quero continuar hoje porque durante minha viagem minha última viagem que foi a trabalho na verdade o senhor falou comigo entre um culto e outro e o senhor falou comigo eu quero enfatizar essa verdade mais do que nunca eu te dei essa verdade muitos anos atrás e desejo restaurar isso no corpo de cristo e a verdade de primeiro joão 4 17 vamos ler isto nisto é perfeito o amor para conosco olha eu gosto dessa versão porque ela é precisa e é fiel ao original grego em outra versão diz aqui está o nosso amor o nosso amor sendo aperfeiçoado olha amigo não é questão do seu amor ser aperfeiçoado mas o amor sendo perfeito para conosco nisto é perfeito o amor para conosco e se você olhar o contexto você vai ver isso deus te ama amém e agora o amor de deus por você se culmina na sua vida amém chegou a ser completo deus enviou seu filho para morrer por nós nisto é perfeito o amor para conosco para que no dia do juízo tenhamos confiança como entender que deus nos ama completamente porque a bíblia diz que devemos ter confiança no dia do julgamento eu sei que no dia do julgamento vai chegar o dia do juízo e alguns dizem os crentes não passam por isso passou tem algo que se chama o juízo de cristo mas escute bem crente você não vai ser julgado na verdade o trono do juízo de cristo na bíblia não aparece o juízo é chamado o bem assento de cristo se você assistir um filme romano tipo bem ou alguma coisa assim você vai ver no lugar onde o imperador dá a coroa para o guerreiro vencedor aquele lugar onde o imperador fica neste evento é chamado bema sim bema também foi usado para executar e dar sentença mas o assento bema de cristo é para dar galardão a bíblia diz se você crê em cristo você passou da morte para a vida outro verso diz se você crê em cristo você nunca entrará em juízo nunca juízo ficou para trás então você vai passar no tribunal de cristo mas somente para receber recompensas se a sua obra foi feita de ouro que representa o poder divino prata da redenção baseada na graça pedras preciosas como estava no peito do sumo sacerdote amém que representa a igreja ou o seu trabalho foi feito de madeira esforço humano ou palha a glória seca do homem palha tudo isso fala do homem você tem recompensa ou não tem recompensa é só isso o tribunal de cristo você vai se apresentar a ele no seu corpo glorificado no tribunal de cristo todos vamos estar diante dele com o corpo glorificado você sabia que aquele juiz vamos chamá-lo de juiz não se esqueça que esse juiz é a minha justiça o juiz é a sua justiça não se esqueça você não vai ser julgado para ir ao céu ao inferno é o juiz do trono branco não vamos passar por ele posso ouvir um amém olha você recebeu muito nesse curto tempo foi um bom estudo bíblico um bom estudo bíblico amém glória a Deus você está entendendo amém então eu posso fazer as coisas certas mas talvez eu estou fazendo com os motivos errados amém tudo isso é palha e madeira mas se eu sirvo ao senhor com os motivos certos Deus não está preocupado só com o que você faz Jesus falou aos efésios conheço a tua obra o teu trabalho e tua paciência ah isso é bom pastor Prince eles tem obra tem trabalho tem perseverança paciência mas olha Jesus os corrigiu teve que repreendê-los repreendeu o líder da igreja dizendo está faltando algo que era fé, esperança e amor olha isso em Tessalonicenses diz o que a sua obra de fé a sua obra de amor sua paciência ou perseverança dá esperança efésios tinha tudo mas faltava fé esperança e amor agora permanecem fé, esperança e amor e o maior deles é o amor não é só o que você faz mas porque você faz o que faz posso ouvir um amém e o senhor falou comigo que este verso ele quer que eu enfatize cada vez mais no meu ministério ele quer que as pessoas preguem mais neste verso porque os milagres estão acontecendo vamos ler de novo nisto é perfeito o amor para conosco para que no dia do juízo tenhamos confiança este é o uso primário sobre o dia do juízo mas também tem uma segunda forma de aplicar isso tem um dia que chega na vida de todo crente quando você é provado quando você é testado e não pense que é Deus o tempo todo o diabo pode te testar o homem pode te testar é o dia em que você vai ser testado a palavra ali é ser testado ser checado é o dia de crises de fato uma das palavras para juízo é a palavra crises de onde vem crises o dia de crises para que tenhamos confiança no dia da crise você vai ter confiança no dia da adversidade amém porque como ele é porque tal ele é somos nós também neste mundo eu sei que não é assim que está em outras versões mas aqui nesta versão está de forma poderosa com apenas algumas sílabas porque qual ele é somos nós também neste mundo amém se dissesse como ele era já seria bom como ele foi quando esteve aqui limpando os leprosos abrindo os ouvidos dos surdos abrindo os olhos dos cegos levantando os mortos se fosse como ele foi já seria bom não a bíblia diz o cristo que levou nossos pecados e as nossas doenças no seu corpo naquela cruz ressuscitou sem eles ele ressuscitou sem eles amém e o pai o assentou a sua direita Deus disse assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés aleluia que quer dizer com cada dia que passa mais um inimigo sob os seus pés com o passar de cada dia mais um inimigo debaixo dos seus pés todos os inimigos foram derrotados na cruz mas gradualmente estão sendo colocados aos pés de Jesus assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos seus pés e o último inimigo é a morte física a morte física foi derrotada na cruz mas esse último inimigo que é a morte física vai ser posta sobre seus pés e vai acontecer no arrebatamento teremos um corpo novo posso ouvir um amém então a cada dia você pode esperar mais um inimigo debaixo dos seus pés mais um inimigo sob os seus pés as coisas estão só melhorando e melhorando para a igreja e falo de igreja e não de prédio ok todos vocês glória a Deus olha não só Cristo se assentou não se esqueça ele se assentou como nós Hebreus 9 diz que ele está na presença de Deus por nós no grego ruper nos representando ele está lá nos representando amém estamos assentados com ele olha isso tem a mesma atitude que ele tem agora mesmo à destra do pai tem essa atitude de trono sabe qual é senta-te à minha direita até que eu faça o pai o disse assenta-te à minha direita descanse até que eu o pai ponho os inimigos por escabelo e você está nele olha isso você ainda tem dores no seu corpo você ainda está passando por lutas você passa por adversidades certo elas estão ali mas o pai fala para você assenta-te assenta-te até que eu ponho seus inimigos debaixo dos seus pés tenha a mesma atitude eu chamo de atitude do trono uma atitude de trono amém qual ele é somos nós neste mundo então eu pegava este verso e eu diria na mensagem como ele é justo assim somos nós neste mundo como ele está debaixo do favor de Deus assim somos nós neste mundo como ele está longe de satanás satanás não pode alcançá-lo assim somos nós ele pode atacar mas mil cairão à nossa direita dez mil à nossa esquerda não seremos atingidos deve ser a nossa atitude como ele é assim somos nós neste mundo posso ouvir o amém e o senhor falou comigo alguns anos atrás e me disse filho quem disse para você que é somente sua posição comigo não é somente isso que fala como ele é na sua saúde assim é você neste mundo porque o senhor disse você tem sua vida a vida depende da saúde saúde é vida tira a saúde não tem vida o seu corpo se torna somente algo vazio comecei a pregar isso e uma irmã se tornou famosa o seu testemunho é conhecido no mundo inteiro e começa com um eu não sabia que naquela semana ela iria fazer um mamograma os médicos estavam preocupados com ela encontrar um caroço no seio dela ela pegou o diagnóstico ela tinha escutado da mensagem porque eu preguei como Jesus é na sua saúde assim somos nós neste mundo mesmo com sintomas no seu corpo comece a confessar isso amém diga ao senhor tu tens essa enfermidade no seu corpo eu falei isso na mensagem ela disse que ela escreveu no teste Jesus tu tens caroço no teu seio ela me mostrou o teste ela voltou aqui e me mostrou no próximo teste que ela fez não encontraram nada certo e desse testemunho recebemos tantos testemunhos nem sei qual vou ler você ouviu um agora aquele da China um casal que escuta minha mensagem ela disse que ela foi diagnosticada com um problema que eu não sei nem direito qual o nome daquilo e eles não podiam ter filhos por isso não tinham condições mas olha o que fizeram confessaram como Jesus é e Jesus não tem essa doença assim somos nós neste mundo e o Senhor falou comigo recentemente dizendo filho eu quero que você enfatize isso na área de cura mais pessoas precisam ouvir isso na verdade mais do povo de Deus precisa ouvir isso 1 João 4.17 para que traga a nossa cura posso ouvir um amém então essa ordem veio diretamente do Senhor mas já temos testemunhos durante muitos anos que eu já preguei essa palavra e tenho enfatizado isso na cura também mas eu acho que não tem sido tão forte como deveria então de agora em diante é o que eu vou falar vamos ter tantos testemunhos amém uma senhora escreveu para nós e disse assim tem tantos testemunhos aqui certo ela é de Nova York Estados Unidos eu tinha dores fortes na minha perna direita quem tem dor na perna direita especialmente quando eu usava escadas ou levantava os médicos falaram que era artrite e me enviaram para a terapia meu seguro cobria só 18 tratamentos e no 14º tratamento não senti melhor alguma durante esse tempo meu joelho esquerdo começou a doer tive que parar a terapia pastor Prince eu estava escutando a mensagem que você mencionou que uma senhora foi curada de caroço nos seios eu pensei se ela recebeu a cura eu também recebo eu não conhecia as escrituras como 1 João 4 17 mas eu disse Jesus tu não tens dores no joelho portanto eu também não tenho dor no joelho eu não sei quando que a dor saiu mas quando ela saiu eu chorei pela primeira vez em muitos anos tinha parado de me ajoelhar por causa da dor mas agora ajoelho sem nenhuma dor eu agora também posso me levantar do lugar que eu estou sem esperar 5 a 10 minutos até a dor passar não sei como agradecer a Deus é um prazer subir e descer as escadas me assentar em cadeiras normais me dobrar para pegar alguma coisa no chão e usar um vaso comum antes disso até banheiro para deficiente era um problema para mim no encontro de idosos é um prazer pegar as coisas para as pessoas quando eu tenho a chance de fazer isso em vez de esperar alguém fazer isso por mim eu tento falar do meu testemunho para todo mundo que começa a reclamar de dores no joelho quem quiser ouvir a Deus seja a glória isso não é incrível antigamente em Israel o sumo sacerdote de Israel se levantava para todo Israel e essa é a razão porque o nosso senhor hoje Deus não diz considere o profeta Jesus Cristo à direita de Deus Pai não fala isso mas sim considere o sumo sacerdote o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão ele é hoje o nosso sumo sacerdote se pensar nisso por dois mil anos ele tem sido sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque sacerdote real agora o sumo sacerdote olha bem isso representava o povo para Deus o profeta vinha de Deus representando Deus para o povo ele falava ao povo da parte de Deus o sumo sacerdote representava o povo para Deus então todo ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos o Kadosh HaKadoshim e ele aspergia sangue porque o sangue fala o sangue fala o sangue de Jesus fala de coisas melhores que o sangue de Abel o sangue do Cordeiro fala de perdão o sangue de Jesus fala de perdão e fala de reconciliação redenção da maldição cura vida e perdão amém bençãos para você e sua família então quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos nem falava nada amém ele aspergia o sangue no propiciatório na arca da aliança aspergia o sangue uma vez porque uma vez para Deus basta sete vezes diante de Deus do trono fala da sua posição você tem posição perfeita diante de Deus sete vezes no chão uma vez na arca ele deixava o sangue falar ele não falava quando a bíblia diz que Jesus intercede por nós você deve entender sim eu creio que ele ora com os lábios também mas também os cravos as marcas mostram que o seu pecado já foi pago a bíblia diz que ele se assentou simplesmente pelo fato de que os seus pecados foram perdoados Jesus não poderia estar onde está hoje não poderia estar sentado à direita de Deus se os seus pecados não foram perdoados como você sabe pastor príncipe hebreus 1 diz tendo purificado os nossos pecados ele se assentou tendo purificado limpado os nossos pecados ele se assentou ou seja ele não se assentou como filho de Deus ele não se assentou e ele sempre foi ele não se assentou como Deus encarnado isso ele para sempre será ele não se assentou como vamos dizer rei de Israel isso ele é e um dia ele vai voltar e vai ser rei em Israel amém ele vai reinar na cidade santa de Davi glória a Deus mas a Bíblia diz que ele se assentou simplesmente pelo fato de que os seus pecados foram perdoados Jesus não poderia estar onde está hoje se os seus pecados não foram perdoados assentar-se quer dizer descansa uma vez Deus descansou depois de Deus ter criado tudo Deus descansou no sétimo dia a primeira menção do sábado fala do descanso da criação não redenção criação Deus fez tudo e descansou não é incrível quando fala da criação só demorou um capítulo Gênesis 1 falando da criação as estrelas que todas as pessoas estudam estrelas que estão a milhões de anos luz até o sol é uma estrela as estrelas que tanto falamos delas cinco palavras ele fez as estrelas também mas quando se trata da redenção quando se fala de salvar o homem perdido sabe gastou mais do que 50 capítulos a parte final do livro de Êxodo todo o livro de Levítico uma grande parte do livro de números 50 capítulos o tabernáculo somente fala da redenção de Deus mais de 10 capítulos amém parece que a prioridade de Deus é a redenção porque o descanso da criação foi perdido Adão com seu pecado atrapalhou o descanso de Deus Deus teve que trabalhar teve que matar um animal para vestir Adão e Eva amém e por isso Jesus falou aos judeus meu pai trabalha no sábado e eu também trabalho e perguntaram como pode fazer isso meu pai trabalha e eu também porque Deus está trabalhando porque o homem atrapalhou o seu descanso até finalmente Jesus naquela cruz amém levou os nossos pecados seus pecados os meus pecados e ele foi punido e julgado pelos nossos pecados e finalmente ele clamou está aproximado todos os pecados foram eliminados e Deus descansou e dessa vez esse descanso não é perturbado e a Bíblia diz mas que você e eu devemos trabalhar para entrar no seu descanso o resto é descrença para que ninguém entre no exemplo de descrença porque aquele que entrou no descanso de Deus também cessou de fazer suas obras como Deus descansou das suas o que foi isso pastor não sei mas foi bom foi tudo bom amém você está entendendo então Jesus está à direita de Deus está assentado os sacerdotes no antigo testamento nunca assentavam porque todos os dias as pessoas pecavam e tinham que trazer novos sacrifícios eles tinham uma mesa mas sem assento a mesa da proposição sem assento no templo eles sempre trabalhavam sempre trabalhavam trabalhando o nosso sacerdote se assentou mas você tem que entender porque ele está ali quando pensar em Jesus não pense que ah ele está lá como Deus isso ele sempre foi você está olhando para um pregador que enfatiza a divindade de Jesus e hoje em dia não enfatizam mais isso tão fortemente como eu você sabe disso quando pensar em Jesus à destra de Deus Deus quer que você saiba que um de nós chegou lá um homem chegou lá um homem agora está na glória o chamamos de homem celestial aleluia ele é um homem que representa você e eu seu coração bate com afeição e simpatia de um homem ele sabe o que o homem passa ele já esteve aqui ele se assentou de você se assenta amém ele sangrou chorou sofreu ele também morreu ele sabe o que é ser um homem ele deu sua vida por você ele te ama então mesmo Jesus à direita de Deus Pai é homem para sempre e Deus quer que você quando pensar em Jesus não pense que ele é Deus não ele é Deus o Pai e Jesus também não tire isso é 100% Deus mas Deus quer que você o veja como homem ele também é 100% homem um bebê que nasceu para morrer o Natal está chegando amém celebramos a sua encarnação mas preste atenção nisso a bíblia diz em João o apóstolo disse que se alguém não confessa que Jesus veio em carne e sangue não é de Deus por que confessar que Jesus veio em carne olha isso escute bem todo bebê nasce da carne certo tem outro jeito então por que será que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne que ele nasceu da carne não é de Deus mas é o anticristo porque dizer que nós nascemos na carne Jesus Cristo veio em carne isso fala de uma existência anterior ele é o único que pode vir em carne ou seja 100% Deus e 100% homem você entendeu isso agora ele está à direita de Deus Pai por que ele está à direita do Pai porque ele purificou os pecados você o vê assentado descansa seu pecado foi perdoado se você pecar hoje ele não vai se levantar e lá vou eu ele não virá morrer de novo entendeu porque quando ele estava pendurado na cruz e ele sendo Deus e como Deus ele levou seus pecados e Deus o Pai que mora fora do tempo porque Deus criou o tempo o tempo foi feito por ele então Deus foi capaz de levar os pecados que você cometeu no dia que você cometeu seu primeiro pecado até o dia que você encontrou a Jesus Cristo não estou falando da morte a Bíblia não fala certas coisas como nós falamos um dia vamos morrer Paulo sempre fala de olhar para a esperança a esperança ele está vindo ele está vindo ele está vindo isso é uma atitude das escrituras está me ouvindo amém então até o dia que você vai encontrar Jesus face a face todos os seus pecados foram postos sobre Jesus na cruz nenhum ficou fora então hoje você acabou de pecar quando você estava vindo para cá bem qual a solução agradeça a Deus já foi perdoado quer dizer que você vai pecar mais não aquele que é muito perdoado vai amar muito se vive pecando vivendo uma vida de pecado eu duvido se você nasceu de novo amém um pecador pode fazer o bem certo mas é pecador um verdadeiro crente às vezes peca mas ele é um crente amém você está entendendo então quando você pensa em Jesus a direita de Deus Pai pense assim Israel quando o sacerdote entrava no santo dos santos no Yankipur dia da remissão e ele morresse lá e tivessem que tirá-lo olha o que acontecia acabou todo mundo vai para casa e podem esperar um ano muito ruim terrível de grandes trevas à sua frente mas se o sacerdote saísse com braços erguidos e sorriso no rosto as pessoas festejavam por quê? porque sabiam que Deus o aceitou amém podiam esperar um ano cheio de bênçãos com abundância e um ano de vitória o problema é que todo ano isso acontecia porque era temporário baseado em sangue de animais que não era eterno mas a nossa salvação a nossa redenção não foi baseada no sangue de animais mas no sangue do precioso filho do Deus vivo era o sangue de Deus que corria pelas veias do Emmanuel o sangue foi derramado e esse sangue é eterno meu amigo aleluia então se o sacerdote fosse bom e o povo fosse ruim que geralmente era o caso Deus aceitava toda a nação amém mas se o sacerdote fosse ruim e a nação fosse boa que geralmente não era o caso Deus rejeitava a nação por causa do sacerdote não era nada seguro porque se um bom homem que esteve ali por muitos anos todo ano ele fazia isso e agora ele vem cansado como um velho homem ele não tem mais 19 anos mas agora está com 120 anos e quase morrendo ele está muito velho e o seu filho é um desviado o seu filho gosta de participar das baladas de Jerusalém não havia Jerusalém nem balada eu entendo isso certo mas era alguém que gostava de festas de drogas drogas do deserto e ele sempre está bacana legal eu tenho que ir no santo dos santos falar com Deus ei 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 você esqueceu o sangue sangue ah isso aqui olha o sangue agora eu tenho sangue já imaginou um sacerdote assim ele vai ser o próximo sumo sacerdote e pode imaginar o sumo sacerdote que é um sacerdote muito bom está velho e o seu filho é assim então não havia segurança Israel passava por isso não tinha segurança a bíblia diz o nosso sumo sacerdote vive vive pelo poder de uma interminável entendeu interminável vida ou seja Jesus é bom Deus te aceita amém Jesus tem o favor de Deus Deus te aceita você tem que aprender esse princípio de representação como Israel foi quando os filisteus ficaram em um canto um canto parecendo boxe na montanha na verdade Israel também estava ali finalmente os filisteus falaram olha bem não temos que lutar escolhe um campeão e nós vamos enviar o nosso e o campeão deles veio muito alto muito feio e sem um dente nem posso falar isso direito porque muita gente é sensível ok sua boca não era bonita ele não tinha estética muito correta ele tinha um pouco de cabelo por todo o seu corpo ele tinha problemas com sua aparência e ele veio certo e disseram porque todos nós devemos lutar e muitos morrerem escolha um campeão para lutar comigo você conhece a história ninguém Israel nenhum soldado ali e Davi então chegou o jovem Davi nem pôde usar a roupa de um soldado ele foi lá como um pastor é uma figura do grande filho de Davi que lutou contra Golias certo não tinha uma arma mas só uma pedra foi 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 e aquele gigante caiu bum acabou assunto encerrado Deus usa os fracos para confundirem os fortes e Davi fez algo que todos os filmes de Hollywood deviam aprender quando o gigante cai não vai beijar a garota corta a cabeça do gigante porque senão ele vai acabar se levantando enquanto você está beijando então Davi pegou uma espada e cortou a cabeça daquele gigante amém agora ele está morto amém e Davi uma coisa estranha aqui a Bíblia diz não sei se você viu isso eu vi isso anos atrás Davi pegou a cabeça isso foi no vale de Elá que fica muitas milhas de Jerusalém Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém e enterrou ali porque Davi fez isso porque não enterrou lá porque lá está muitas milhas de de Jerusalém já fui em Elá e vocês também já foram tem que pegar um ônibus viajar por um tempo até chegar em Jerusalém onde você fica no hotel Davi pegou a cabeça e levou até Jerusalém e a enterrou lá a história termina assim deixe-me falar isso anos atrás eu descobri um pequeno ensinamento rabínico e você deve saber que isso não é de Jesus mas eles falam isso certo existe uma montanha um pequeno monte que cresceu da caveira de Golias que Davi enterrou mais tarde se tornou mais alto certo e foi chamado de Gol Golia o monte de Golias a palavra se corrompeu mais tarde se tornou Gol Gotar o monte da caveira onde o grande filho de Davi seria crucificado onde a cabeça de Golias foi enterrada a promessa que foi a primeira promessa para Adão e Eva foi que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e a serpente sabemos que representa o diabo e Jesus crucificado ali esmagou a cabeça da serpente o grande filho de Davi derrotaria Satanás amém aleluia e nos salvou nos remiu da maldição nos abençoou amém e ressuscitou dos mortos você tem que entender que quando Jesus ressuscitou o mesmo corpo que carregou seus pecados e doenças levantou sem eles e se assentou à destra de Deus e o que ele faz lá pastor Prince é só isso não meça a sua identidade hoje com daquela pessoa direita de Deus o diabo vem a você e diz olha o que você acabou de pensar quando o pastor falou daquilo daquele outro você ficou irado com ele olha o que você pensou olha isso o diabo vai sempre dizer para você olha o que você pensou olha o seu pensamento as suas emoções você se chama de cristão você viu quando essa irmã chegou aqui você disse eu sei porque ela está aqui ela está aqui porque ela quis voltar para a nossa igreja para conhecer um homem porque ela está solteira sabe e você pensa assim e diz ah meu Deus estou adorando a Deus você pensou isso durante o louvor olha vivemos num mundo desse jeito tem alguém que não passa por isso vivemos num mundo assim e dizer pare com isso com aquilo com aquele outro não basta nós até queremos parar mas nós nem sabemos como nós nem descobrimos que está acontecendo até sabe acontecer para você olhar para si mesmo sempre olhar para si mesmo o Espírito Santo em você vai mostrar Jesus e dizer olha bem o que ele pensa e é um dos meus ensinamentos sobre o sacerdote eles tinham uma fita na testa feita de ouro chamada santidade ao Senhor e diz isso no verso em Êxodo 28 desde que essa fita dourada estivesse na cabeça do sacerdote o povo seria todo aceito amém quer dizer o que Jesus não tem que ter uma coroa de ouro seus pensamentos são de ouro seus pensamentos são puros e a Bíblia diz que porque os seus pensamentos são puros você é aceito e por quanto tempo os pensamentos deles serão puros para sempre e você é aceito para sempre amém e o diabo diz olha para si mesmo até quando você ora até quando você lê a Bíblia ele diz não é suficiente o fulano ora três horas você orou dez minutos ou você lê três capítulos da Bíblia ou você lê o devocional do pastor Prince algo assim certo ele diz isso não basta fulano ler quatro devocionais diferentes ele até escreve um sabe então olha para fulano olha para ciclano ele compara horizontalmente é o que o diabo faz se você faz o bem não é bom suficiente né 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 mas o Espírito Santo diz olha para Jesus qual ele é somos nós neste mundo ele é justo você também é você não sente isso mas Deus diz esquece o sentimento sentimento é sentimento realidade é o que Deus vê e Deus diz este homem é como eu te examino eu olho para este homem para te julgar eu olho para este homem para analisar você eu olho para este homem e qual ele é assim a você neste mundo a pergunta não é será que eu sou bom mas será que ele é bom a destra de Deus a pergunta eu sou aceito eu sou aceito devia ser será que ele foi aceito a direita de Deus Pai será que Deus vai me favorecer ele é favorecido por Deus eu quero habitar no esconderijo do altíssimo como no Salmo 91 eu quero estar no esconderijo do altíssimo ele está no esconderijo do altíssimo viu o Espírito Santo leva sua mente a Jesus e por isso toda pregação no púlpito tem que ser uma exposição sobre Jesus e agora temos um interesse grande de ver Jesus até os seus títulos e ofícios e tudo mais porque agora sabemos que somos coerdeiros com Jesus qual ele é assim somos neste mundo e quando alguém fala sobre Jesus eu escuto porque ele é meu investimento está falando de mim quero saber mais sobre Jesus por quê porque como ele é assim sou eu neste mundo posso ouvir um amém aqueles que investem em ações em bolsa de valores sabe você é capaz de ficar olhando para todas as ações que você nem investe nelas você nem olha para elas e olha exatamente na que você está interessado mesma coisa estamos interessados em Jesus pregamos sobre Jesus queremos ouvir mensagem sobre Jesus Jesus mesmo ensinou quando ressuscitou dos mortos ele foi ao caminho de Maús porque haviam dois creio que era marido e mulher Cleópas e a sua esposa voltando da jornada de sete milhas de Jerusalém a Maús eles estavam tristes estavam preocupados por quê? porque tiraram os olhos de Jesus o centro do seu coração não era Jesus de fato falaram para Jesus sem saber que era ele dizendo pensamos que seria ele que redimiria Israel então Israel era o foco talvez você está triste hoje talvez você está preocupado hoje porque Jesus não é o centro os seus negócios são talvez Jesus não é o centro o seu filho é e você usa Jesus para o seu centro eles tentaram viver assim e Jesus de lado pensávamos que ele salvaria Israel e Jesus disse honestos e tardios de coração para crer e a Bíblia diz que ele impediu que seus olhos ouvissem e ele disse honestos e tardios de coração para crer duas acusações contra a igreja hoje nécios é o quê? quem não tem conhecimento quem não tem conhecimento é nécio naquela área o problema da igreja hoje é que ela é nécia ou se tem conhecimento Jesus disse que era tardio de coração para crer é tardio para crer e qual é a solução para isso? para ignorância conhecimento e também para descrença Jesus começou a expor coisas concernentes a si mesmo no antigo testamento e isso era uma jornada do antigo testamento porque o novo testamento não tinha sido escrito ele começou por Moisés os cinco primeiros livros coisas concernentes a si mesmo como eu falei agora não é a bíblia toda que é evangelho eu prego muito no antigo testamento porque você pode usar os tipos e então você mostra Jesus isso é evangelho está me ouvindo? quando fala da oferta de sacrifício os ensinamentos sobre o sumo sacerdote tudo do antigo testamento mas quando coloca Jesus ali então é o evangelho não é mais só a palavra de Deus mas a palavra de Cristo e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo amém? você está entendendo? e basta dizer Senhor como tu és assim sou eu neste mundo eu falo coisas como Senhor Jesus tu és jovem ele nunca envelhece no céu a bíblia diz que o arvalho da mocidade está sobre ele eu digo Senhor tu és jovem eu também sou jovem neste mundo eu não sou velho as vezes levanto e eu sinto ah eu quero ir lá mas eu estou muito cansado você já sentiu isso cansado assim? e você acha que está velho sabia? e você faz de tudo e aí você descobre que tudo era um sonho você está aqui já passou por isso? você se vê fazendo um monte de coisas e não fez nada quando isso acontece eu olho para Jesus e eu digo Senhor Jesus como tu és forte saudável a direita de Deus Pai eu também sou neste mundo então faça algo você crê? você crê? levante-se se mova Senhor aqui estou as vezes o diabo quer colocar sintomas mentirosos em nós eu não estou dizendo que vai ser de forma instantânea eu quero que você saiba disso a manifestação nem sempre é instantânea mas honra ao Senhor honra a palavra qual ele é nós somos neste mundo uma vez eu senti algo que foi muito terrível dor nos ombros e eu pensei vai ser um dia terrível eu estou debaixo de um ataque sabe? o diabo não quer que eu pregue neste domingo mas algo me fez lembrar assim como mulher você é não é de acordo com essa dor Senhor Jesus como tu és forte é saudável por completo eu comecei a fazer apoio que é algo ruim para os homens e comecei um obrigado Senhor como tu és assim sou eu neste mundo ok não foi tão forte assim mas foi ai obrigado Senhor ok como ele é não ria um dia eu vou fazer bem aqui e então eu acordei era um sonho então faça algo amém honre ao Senhor você não quer se levantar você não quer ir trabalhar porque está cansado eu acho que eu estou com febre eu acho que meu nariz está escorrendo minha garganta está ruim levanta e sacode a poeira e diga Senhor como tu és neste mundo assim sou eu e faça alguma coisa diga que você é forte diga que você é jovem diga que você é dinâmico amém porque isso não está baseado em exercícios e eu não sou contra exercícios algo assim mas é baseado em redenção tudo na criação está caindo mas a redenção baseada na obra de Cristo ainda está em pé olha o mundo entenda uma coisa eu sei porque é assim eu não estou zombando o mundo depende de dieta porque a criação está caída certo o mundo depende da criação eles falam sobre o corpo exercício e eu acredito nisso isso faz bem amém mas o exercício deve ser expressão de fé não uma expressão de tentar alcançar algo que você não tem e isso é forte exercício como eu disse deve ser uma expressão de 1 João 4.17 porque qual ele é sou eu neste mundo eu posso exercitar não para alcançar mas porque já alcancei mais um testemunho este é de uma irmã de Nova York em agosto de 2012 fui diagnosticada com um caso de linfoma câncer no estômago depois de fazer endoscopia por alguns problemas eu passei por vários testes durante meses por causa dessa primeira endoscopia antes disso meu marido e eu descobrimos os ensinamentos do pastor Joseph Prince e escutávamos suas mensagens depois do diagnóstico então começamos a tomar santa ceia diariamente e também confessava que como Jesus é no céu sou eu também neste mundo livre de câncer continuamos orando e o hospital continuava fazendo testes para decidir o tipo de tratamento uma tomografia me mostrou que o câncer tinha se espalhado por várias partes por isso decidiram fazer uma outra endoscopia para olharem de novo no estômago e também intestino eu fui fazer o teste naquela manhã sentindo uma incrível paz o médico veio e perguntou o que eu estava fazendo desde a primeira endoscopia dois meses antes nós falamos que nós oramos o médico me falou que o meu estômago não parecia nada com o que parecia dois meses atrás a biópsia voltou desta vez mostrando nenhum câncer damos graças a Jesus pelo seu sacrifício no calvário glória ao nome de Jesus Deus é bom então seja o que for busca o Senhor amém diga Senhor tu és livre deste problema seja o que for ele está livre disso mas pastor Prince este meu problema é problema de mulher mas não se esqueça que isso começou com o testemunho daquela mulher com um caroço no seio que escreveu Jesus tu tens caroço no seio amigo ele quando carregou o seu pecado ele carregou pecado de homem e de mulher as doenças também ele levou de homem e de mulher amém então diga para ele como ele é livre dessa doença ABC seja o que for também sou eu neste mundo quer dizer que vai vir imediatamente não as vezes acontece imediatamente mas o Espírito Santo quer que você contemple a sua glória é o Espírito Santo que nos transforma olha aqui 2 Coríntios 3 verso 18 mas todos nós com o rosto descoberto no contexto de rosto descoberto tem a ver com a lei e a graça Moisés que representa a lei tinha um véu no seu rosto porque a sua glória estava diminuindo amém mas Jesus nunca usou véu no seu rosto porque a sua glória está sempre aumentando você e eu não temos véu no nosso rosto amém Moisés foi esperto porque o seu rosto brilha e você fala com as pessoas depois eles veem que não brilha mais vão dizer há algo errado com Moisés então sabe o que ele fez ele colocou um véu sobre o seu rosto para que ninguém visse a glória diminuindo foi esperto mas olha isso traz uma atitude religiosa que não é a graça a graça mostra a fraqueza a graça se manifesta com seus erros sua desqualificação é a sua qualificação para a graça amém posso ouvir um amém mas a graça não deixa você como está a graça vai te dar poder mas o poder só vem depois quando você descobre que a graça é um favor e merecido e toda a igreja diga amém então como tu és Jesus qual o teu problema diga Senhor Jesus como tu és eu sou neste mundo mas pastor eu não tenho fé suficiente olha para esta irmã que compartilhou seu testemunho e ela era bipolar deixe-me encontrar aqui está quero agradecer seu nome é Jack quero agradecer o ministério de Joseph Prince porque orou comigo há um mês e meio atrás eu escrevi para o seu ministério para que orassem por mim para que Jesus me curasse de um problema de bipolaridade e parece que era bipolar 2 uma desordem algo desse jeito mas era uma pessoa bipolar eu tenho sofrido com essa doença desde 2009 e tem sido algo muito doloroso como uma montanha russa essa doença não tem cura e dia após dia eu sofria com sociofobia uma estima muito baixa e mudança de temperamento cada hora eu cortei os meus contatos com amigos e familiares e orava para que morresse logo um dia assistiu o pastor Joseph Prince na televisão falando como entenda uma coisa que quando eu falo Joseph Prince alguém pode dizer ah ele está falando isso mesmo é ele ele deve ser glorificado eu não brinco com isso e alguns tem essa doença e é muito dolorosa um dia havia uma mensagem de Joseph Prince na televisão falando de como Jesus é a direita de Deus Pai assim somos neste mundo eu comecei a confessar de que como o cérebro de Jesus é como a sua saúde mental é assim é a minha neste mundo olha isso o que ela disse eu nem tinha fé eu citava versos de cura quase diariamente como um robô e continuava com a minha vida pensando em tratamento alguns dias depois de confessar isso este verso eu comecei a perceber realmente algumas mudanças eu deixei de ser ansiosa apesar da ansiedade ser uma grande parte da minha vida e com o passar dos dias eu recebi esse tremendo conhecimento de fé no meu coração de que eu fui curada eu nem sei como isso aconteceu porque eu não estava usando nenhum pingo de fé isso ajuda estou feliz feliz em dizer que já tem um mês e meio que fui completamente curada minha mente está muito clara minha autoestima totalmente restaurada sou basicamente normal Joseph Prince muito obrigado por tudo isso glória a Deus dê a Jesus a glória e a honra e o louvor aleluia em Marcos capítulo 6 Jesus estava no monte imediatamente ele fez os discípulos entrarem no barco isso foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes ele alimentou mais do que provavelmente 10 mil pessoas 5 mil homens foram mencionados mais mulheres e crianças provavelmente 10 a 15 mil ou até 20 mil e agora ele subiu ao monte e eu creio que é o monte Arbel se você for a Israel de fato tem um homem ancião ali que é um guia já por muitos anos ele me falou isso eu vou te dar crédito por isso o monte Arbel que você mencionou como candidato eu acho que realmente é ok eu vou falar porque e por causa do fato de Jesus ter subido a montanha mais alta naquela região da Galileia em Israel é o monte Arbel olha aqui a foto do monte Arbel os nossos pastores comigo no monte Arbel e muitos já estiveram lá mas olha bem isso se virar para a direita vira para a direita próximo você tem esta linda vista e dá para ver o monte das bem-aventuranças onde Jesus pregou a mensagem há uma igreja ali agora foi onde Jesus pregou o sermão da montanha agora imagina as pessoas espalhadas naquele monte todo amém e ele pregou o sermão da montanha ali e ali tem uma das melhores acústicas de qualquer lugar não precisa de um microfone é só ficar ali e levantar a voz e todos podem ouvir ok experimentamos isso uma vez agora virando um pouco para a direita agora vamos descer o pastor Métrius descendo até por trás ele é bonito então estávamos descendo é uma montanha muito alta e a mais alta desta região e olhando para o mar próximo agora aí está o mar ok da beirada do monte Arbel e mais perto temos dá para ver que tem não planejamos isso mas tem um barco no meio do lago você vê pode ver certo quem vê é puro de coração você viu você está vendo ok para te ajudar a se sentir menos desviado vamos circular para você olha agora você vê e nós não planejamos isso não pedimos para ninguém mas esta é a visão que Jesus teve quando ele viu os discípulos no barco vamos voltar a esta passagem e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco ele despediu a multidão aquele que ele alimentou multiplicando os pães ele a despediu e subiu o monte Arbel e enviou os discípulos pelo caminho que vocês viram na foto provavelmente aquele caminho para o lago para levar o barco para Bethsaida certo enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido foi ao monte a orar e olha esse fato sobre Jesus porque não há nenhum detalhe que seja insignificante em toda a Bíblia ele foi ao monte orar onde ele está hoje ele intercede por nós à direita de Deus Pai ele está ativo ele está à direita de Deus Pai e onde está a igreja hoje? aqui estamos aqui somos o corpo de Cristo estamos aqui amém aqui estamos sujeitos aos ventos da adversidade aqui nós nos encontramos com problemas na vida e até a Bíblia fala de todo o vento de doutrina que vem contra você e a Bíblia diz vamos ler ele subiu ao monte para orar uma figura de Jesus assentado à direita de Deus e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar certo? e ele sozinho em terra e vendo que se fadigavam a remar olha eu quero explicar essa palavra é uma palavra para estresse a palavra para dor essa palavra fadigar o que está te fadigando para ser curado se fadiga para colocar pão na sua mesa o que te cansa você está tentando vencer um vício um hábito talvez ruim ou algo como um vício quero te falar algo Jesus os viu se fadigando a remar porque o vento lhes era contrário você está sentindo que o vento é contrário a você? faz com que você se canse mais perto da quarta vigília da noite a quarta vigília da noite é a hora mais escura da noite olha naquela época dividiu uma noite em quatro partes ok? quatro partes ok? olha isso de seis da tarde preste atenção seis da tarde até nove da noite é a primeira vigília ok? de nove da noite até meia noite é a segunda vigília de meia noite às três a terceira vigília de três da manhã até seis da manhã só quem assiste Copa do Mundo sabe três da manhã até seis da manhã é a parte mais escura é a quarta vigília e olha bem na hora mais escura Jesus vai até eles não tem nada sem importância na Bíblia ok? e perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante ok? Jesus viu que eles estavam lutando e olha isso você viu aquele monte? obviamente lá de cima Jesus olhou e Jesus viu o barco mas nós vimos aquele durante o dia Jesus olhou para lá e os viu na hora mais escura quero que saiba de algo ele te vê ele sabe o que você está passando ele sabe qual é o seu estresse por que você está preocupado por que está carregando este peso ele sabe dos seus desafios ele sabe que o vento é contrário a você ele sabe que você está passando por lutas ele está vendo ele não só está lá em cima longe de nós obviamente não era um vigiar natural mas um vigiar sobrenatural porque foi na hora mais escura alguns de vocês nem viram aquele barco e era de dia ele vê e ele sabe e intercede por você ele intercede por você e ele sempre é ouvido ele ora por você ele ora pelo seu problema não quero saber se isso está nas escrituras se tem alguma aplicação ou não mas quando eu passo por lutas eu não consigo fazer uma oração muito bíblica e digo Senhor eu não consigo orar mais então ore por mim eu já fiz isso Joseph Prince já fiz isso e algo acontece tudo muda não posso explicar creio que ele ora por mim eu creio que ele ora por mim estou ouvindo igreja ele te ver seus lábios como uma oração amém e olha isso como aplicar isso pastor eu sei que ele está lá no céu ele está bem longe de nós pastor eu queria tanto tocar nele não amigo ele não está longe porque na próxima parte da história e para isso nós vamos para um outro evangelho que fala da mesma história Mateus 14 mais a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar olha o mar estava revolto eles estavam com medo de afogar do que você tem medo de que essa doença vai te matar vai tirar sua vida ele anda sobre isso Jesus anda por cima daquilo que quer te afogar ele anda sobre isso o Deus Altíssimo está mais alto do que qualquer coisa que te perturba amém então ele andou sobre o mar e o mar virou calçada para os seus pés e os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo sou eu não tem mais e sabemos que no original ego ai me e quer dizer eu sou eu sou Deus se introduziu assim na saça ardente eu sou não tem mais eu sou tem de bom ânimo eu sou vamos continuar lendo e respondeu-lhe Pedro e disse senhor se és tu manda-me ter contigo por cima das águas uau ok e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus obviamente eles estavam olhando para Jesus Pedro estava olhando para Jesus e ele disse se és tu Jesus quero andar sobre as águas ele disse vem e ele olhava para Jesus ele começou a andar sobre as águas ele estava olhando para Jesus e preste atenção neste detalhe Jesus estava na montanha mas logo depois estava do lado deles o Espírito Santo nos mostra como devemos agir na nossa vida com a realidade de 1 João 4 17 como ele é nós somos neste mundo coloque os seus olhos em Jesus Pedro podia por si mesmo pular naquela água e andar sobre ela Pedro podia andar sobre as águas algum cientista alguém pode dizer eu sei como andar sobre as águas não nenhum homem pode mas desde que os seus olhos estavam em Jesus ele se tornou sobrenatural os testemunhos que eu conto são sobrenaturais não são naturais não é criação é a redenção amém não tem a ver com a força humana não importa se é inteligente ou forte certo o homem falha Deus não falha o que é impossível para os homens é possível para Deus amém quando o homem chega no limite Deus opera aleluia é hora do homem parar de tentar providenciar satisfação para os seus prazeres tirar dos seus recursos que são limitados confiar no seu pequeno cérebro para tentar se manter com sua família e também as pessoas que ele ama ao seu redor você não vai conseguir fazer isso precisamos reconhecer que somos falhos somos pequenos neste mundo decaído e aceitar a verdade divina queremos ainda ressuscitar a criação nada aconteceu com ela ela está indo muito bem e tentamos levantar um corpo que está morto e já fede Deus diz aceite a nova criação eu tenho algo melhor tenho algo melhor do que a criação eu tenho redenção aleluia amém quando Jesus colocou lama nos olhos do cego ele continuava cego e quando você coloca qualquer coisa nos olhos do cego vai ficar mais cego mas Jesus o enviou ao tanque de siloé o tanque da redenção porque representa Jesus Cristo quer dizer o enviado o enviado pelo pai para nos salvar aleluia e quando o cego foi e lavou seus olhos agora o que a criação pó é somente pó o que a criação não pode fazer a redenção proveu o que a lei não pode dar a graça proveu então pare de confiar em si mesmo com pequenos recursos ok ele olhava para Jesus e como Jesus estava sobre as águas não se esqueça a hora mais escura o vento soprando uuuu e se você já foi lá experimentamos isso vocês não fazem isso porque vão com um guia nas nossas viagens com aquela vontade de comer no hotel depois que você come você quer dormir certo eu e os meus pastores falei com eles vamos dar uma volta de barco no mar da galiléia fizemos várias vezes e decidimos então pegar um barco e fomos até bem perto e chegamos só na metade do caminho bem no meio queria sentir aquilo e tudo em volta estava calmo ok vimos as luzes e tiberíades e tiberíades estava tudo bem mas não se esqueça havia uma tempestade naquela noite como lemos tentei imaginar então o vento começou a soprar você quer realidade o senhor disse deixa eu aumentar o drama aqui pra você ok e os pastores que estavam comigo se lembram ficou agitado certo o barco balançava e olha nossa vida de oração melhorou rapidamente instantaneamente nós percebemos nós percebemos que estávamos com sério problema estava escuro amém amém e o pastor marco estava ali sabe tem que salvá-lo antes de tudo e eu estava então pensando assim sabe olha ficou muito agitado e até mesmo o cara do barco disse não dá pra ir adiante certo porque o vento começou a ficar forte de repente certo parece um túnel os montes como o Arbel e outros ali e rapidamente ele vem sem você esperar e foram pegos ali eram pescadores e foram pegos você se sente assim como pego pelo problema e você é um homem que tem muitos diplomas e você é inteligente as pessoas dizem que você tem um QI bem elevado eu não tenho nada contra esse tipo de coisa mas eu te digo o problema ainda vem e te pega de surpresa só Jesus pra te ajudar só o Senhor deve ser objeto da sua devoção e adoração nenhuma outra pessoa nem você pode estar nessa posição Pedro olhou pra Jesus e chegamos seguros só pra você saber porque alguém pode perguntar você chegou seguro? sim ok ficamos felizes em voltar na verdade e enquanto ele olhou pra Jesus ele se tornou como ele é acima da luta acima das ondas mas a Bíblia diz mas sentindo o vento forte o vento estava forte ele viu ele sabia disso tirou os olhos de Jesus olhou para o vento olhou para a tempestade ele tirou os olhos de Jesus deixe-me perguntar isso o que que aquele vento forte soprando e as ondas fortes tem a ver com você andar sobre as águas você quer dizer que você pode andar sobre as águas quando tudo está em paz? viu como os nossos medos são ilógicos? olha bem mesmo que tudo esteja calmo não tem nenhum vento nem tempestade tudo calmo nenhuma onda como um espelho você pode andar? o que a tempestade tem a ver com isso? olha me desculpa eu vou dizer isso quando nós sucumimos a descrença ficamos estúpidos não raciocinamos esse evento não foi colocado ali pelo Espírito de Deus só para ser parte da história é uma lição você diz Jesus está na montanha não, ele está do seu lado rapidamente e se a sua fé falhar ele diz te avisei não devia ter feito isso agora é seu problema agora resolve isso sozinho e as vezes a confissão de fé foi ensinada de tal maneira que é assim não diga isso não diga isso está amarrado está amarrado não fala de relacionamento o filho vem e diz pai eu estou com muito medo amarra isso para com isso a esposa fala para o marido está amarrado está amarrado está amarrado está amarrado e no casamento fica tudo amarrado amarrou converse de forma normal e depois use a fé certo? fale não tem nada errado com isso ok? foi assim que Pedro errou ele olhou os problemas e começou a afundar teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo Senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão deixe-me perguntar isso Jesus estava um pouco longe certo? ele tirou os olhos de Jesus e nem viu que Jesus estava indo na sua direção você pode não olhar para Jesus mas ele está sempre olhando para você e quando você fracassa na sua fé ele te abandona que pena blu 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 Mateus você é o próximo não ele não faz isso aqui não é um tipo de treinamento nós somos soldados no exército de Deus bem esse comandante é maravilhoso e logo ele foi e estendeu a sua mão e disse-lhe homem de pouca fé porque duvidaste olha bem isso Jesus na montanha é o sacerdote Jesus no mar era provisão Jesus no barco era presença um dia a igreja o terá fisicamente de volta conosco na montanha ele ora por nós e no mar ele estende as mãos e um dia ele vai pisar aqui nessa terra entrar no barco e quando subiram para o barco acalmou o vento nenhum filme pode duplicar isso então os que estavam no barco adoraram dizendo és verdadeiramente o filho de Deus pastor Prince quero falar algo eu sou um teólogo pastor o senhor fala sobre ser um com Cristo mas eu creio que isso está falando sobre a alma sobre o espírito e não fisicamente com Cristo bem alguns foram curados por acidente não foi entendimento teológico que os curou deixe-me falar uma coisa para você você que é um teólogo você acha que a palavra é autoridade número um não é eu também agora como explicar isso Efésios 5 porque somos membros do seu corpo qual ele é somos nós neste mundo certo mas pastor não está falando do seu corpo está falando da sua posição mas isso aqui somos membros do seu corpo da sua carne e dos seus ossos será que isso pode ficar mais claro e o seu corpo agora tem alguma doença nele tem degeneração no seu corpo tem algum tipo de envelhecimento agora no corpo de Cristo à direita de Deus assim é você neste mundo somos membros do seu corpo da sua carne é como o espírito sabia que ia ter discussão sobre isso somos membros não somente do seu corpo místico o corpo de Cristo no mundo inteiro mas nós somos membros do seu corpo e da sua carne da sua própria carne e dos seus ossos Jesus orou para que isso acontecesse Jesus orou na oração sacerdotal se você ama alguém você quer ser um com ele os pais entendem o que eu digo as mães principalmente cuidando do filho doente com temperatura alta e as vezes mesmo como cristão você queria carregar aquela febre estou certo? você sabe que Jesus carregou mais? as vezes você mesmo quer carregar isso para que aquela dor saia do corpo do seu filho certo? você quer fazer isso quanto mais Deus amar uma pessoa é se identificar com ela e sabe de algo? a Bíblia diz vamos ler Isaías 63 e em toda a angústia deles a angústia de Israel ele foi angustiado quando Israel estava na fornalha de fogo na fornalha de fogo do Egito você acha que Deus estava no céu? desfrutando das ruas de ouro e olhando para eles lá embaixo? não em todo o seu sofrimento ele sofreu isso é amor ele estava com eles e por isso ele apareceu para Moisés numa saça ardente porque o seu povo estava numa fornalha de fogo o amor se identifica o amor quer ser um com a pessoa amada por isso o amor se identifica e ele levou as nossas doenças e dores ele carregou glória a Deus tem gente sendo curada quem está assistindo agora também mesmo na sua casa onde você estiver assistindo receba este amor por isso o amor se identifica quando Israel passou pelo deserto e moraram não em casas de pedras mas abrigos temporários tendas onde Deus morou nos 40 anos durante o deserto Deus viveu no céu Deus viveu também em tendas é chamado tabernáculo de Moisés Deus habitou em tendas para se identificar depois atravessaram o rio Jordão depois de 40 anos entraram na terra prometida e agora tiveram que se tornar guerreiros com grandes cidades na frente deles Jericó e Josué olhou para Jericó e disse uau é muito grande e mais do que 30 anos atrás os espiões entraram aqui e ficaram abatidos eles viram as muralhas e de repente alguém apareceu para Josué a bíblia diz ele estava com a espada desembainhada ele apareceu como general de um exército quem era? o nosso senhor Jesus na sua aparição pré-encarnada olha ele apareceu na mesma posição que o povo estava o povo agora era um exército e o senhor apareceu como um general lindo tremendo tremendo Josué perguntou a você está de qual lado? ele disse eu não tenho lado eu comando tudo entraram então na terra da promessa a terra de Israel e habitaram em casas de pedras e onde Deus habitou? num templo feito de pedras você o ama? ele vai até onde você está finalmente Deus disse o sangue do meu filho te purificou tanto por dentro que agora eu posso habitar dentro de você todos os santos do antigo testamento Elias Davi eles tiveram o espírito santo sobre mas não tiveram o espírito santo dentro porque o sangue do qual eles dependiam era sangue de bois e cabras que não limpo por dentro mas era só uma cerimônia exterior mas o sangue de Jesus te limpa de dentro para fora tão limpo que no dia do pentecoste o espírito santo veio e habitou nele Jesus disse o espírito santo está com vocês e estará em vocês para sempre para sempre e agora ele está em nós ele gosta de estar onde estamos viu o amor o amor faz isso o amor gosta de estar assim sabe quando você vê lindas montanhas no Canadá ou no Colorado e talvez na Suíça você vê tudo isso e você está sozinho você não desfruta muito você diz eu queria que minha esposa estivesse aqui queria os meus filhos aqui amor ama compartilhar até mesmo a dor o amor quer tomar a dor e dar para você a melhor experiência você quer que a pessoa desfrute aquilo que você está vendo esse cenário o amor quer dar coisas assim isso é amor isso é só uma gota no oceano algo minúsculo algo tão pequeno bem mínimo da visão do amor de Deus por você tem muito mais então ele não quer somente levar a sua dor os seus pecados também as suas dores e não só isso mas ele te dá a sua posição ele te dá todas as coisas boas que você não tem que você não alcança sozinho como ele é assim somos nós neste mundo você pode entender essa verdade e olha essa verdade vai fazer você vencer a imoralidade sexual amém em 1 Coríntios 6 nos fala não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo tomarei pois os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz não por certo ei suas mãos seu corpo tudo em você você tem que entender essa verdade você é membro de Cristo literalmente no dia que você entender a revelação disso você vai então impor as mãos não vão ser suas mãos você é membro de Cristo respeite seu corpo Paulo não disse pare Paulo não disse comentando sobre a lei não adulterarás não Paulo revela o fato que somos um com Cristo estamos fazendo isso pastores e vocês pregadores é fácil pregar sobre a lei não faça isso faça aquilo faça aquele outro mas pregar a graça tem que ter o Espírito Santo tem que ter unção é por isso que quando ele voltar estou terminando quando ele voltar a Bíblia diz em 1 João 3 vamos ver 1 João 3 amados agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele por quê? porque assim como o é o veremos quando você vê Jesus como você é bum você vai ter um novo corpo e por que diz seremos como ele ali diz porque como ele é o veremos e se você e eu o vermos mais e mais nas escrituras mais e mais dele nas pregações que ouvimos vamos ser como ele e assim esperamos o novo corpo quando ele voltar viu como está conectado vendo como ele é e ser transformado hum e no caminho de Emmaus Jesus os impediu de vê-lo pessoalmente ele podia dizer olha as minhas feridas eu sou Jesus ele não fez isso ele impediu que ele os visse como ele é até que eles o viram na Bíblia porque isso dá pra nós todos oportunidade igual e para ver Jesus não é ficar lá fora olhando para o céu e tentar vê-lo não mas sim vê-lo na pregação da palavra vê-lo na Bíblia nas escrituras vê-lo nos seus estudos e quando você o vê será como ele pode demorar mas você vai ser como ele ok você o ama não temos tempo para olhar na oração que ele fez pela unidade e está em João 17 estude um pouco isso leia isso Deus respondeu sua oração sim e nós somos um hoje somos um com Jesus quero ler mais um testemunho e vamos terminar talvez você está passando por isso pastor eu posso orar por alguém você pode fazer essa oração uma mãe fez essa oração por um filho autista e a mãe diz eu tenho um filho chamado Zachary no mundo inteiro vemos pessoas sendo tocadas no mundo inteiro não só na América na China Uganda Quênia Europa França Alemanha já vou terminar meu filho Zachary quando crescia demorou a falar e era violento ele ficava aéreo por horas ele fazia só uma coisa o dia inteiro às vezes ele não queria nem cooperar e a hora do lanche não podia atrasar se atrasássemos só cinco minutos ele ia jogar e a gente não tinha condições de trazê-lo de volta à mesa não conseguíamos comunicar com ele com eficácia e não sabíamos se ele entendia o que estávamos dizendo às vezes ele repetia uma palavra o dia inteiro não conseguimos fazê-lo treinar para usar o vaso ele tinha que usar fralda para poder sair depois tivemos que colocá-lo numa escola para crianças especiais ele foi diagnosticado com o autismo certa vez durante uma mensagem do pastor Prince eu escutei este verso que verso é este? como Jesus é assim somos nós neste mundo naquela mensagem o pastor falou se você está enfrentando qualquer situação seja enfermidade ou falta de dinheiro e nós somente precisávamos declarar que assim como Jesus está no céu assim somos nós neste mundo quando eu estava enfermo eu declarei isso e a enfermidade então foi embora então pensei vou fazer isso com o meu filho que tinha problema de autismo eu disse ao senhor o senhor não tem autismo meu filho também não tem e sou feliz em dizer que os sintomas que nós tínhamos visto nele desapareceram ele agora pode falar falar saiu na hora errada ele agora pode falar ele agora fala e se veste vai ao banheiro pastor Mark olha isso mais uma vez glória a Deus ele agora vai ao vaso ele se veste ele está indo até muito bem na escola e ele se tornou tão amável não mais violento que tem muito menos sintomas de autismo mas abraços e beijos dele ele agora é meu guarda-costas Zachary fala pra mim as vezes mamãe gosto do seu sorriso glória a Deus ele agora fala suas mudanças foram tão drásticas que o novo professor no centro da escola especial onde Zachary vai perguntou porque Zachary está numa escola de crianças especiais porque ele é muito diferente dos outros e por causa disso estamos pensando em tirá-lo daquela escola e colocá-lo numa escola comum para crianças dou glória a Deus porque Zachary foi curado e ele fez isso sem precisar nenhum tipo de drogas ou medicamento de fato como o senhor é assim é o Zachary neste mundo obrigado pastor príncipe por pregar as boas novas esse verso me deu poder em Cristo glória a Deus dê a ele glória aleluia obrigado Jesus cubre a sua cabeça feche os seus olhos neste lugar amigo o Espírito Santo quer que você olhe pra Jesus Moisés Moisés viveu vendo aquele que é invisível e a Bíblia diz que Moisés viveu até 120 anos de idade seus olhos não escureceram e a sua força não se abateu Moisés continuou vendo aquele que é invisível Deus quer que você viva uma vida olhando pra Jesus à direita de Deus Pai e seja o que for que você estiver passando o que estiver acontecendo seja o que for a sua luta primeiro saiba que Jesus te vê Jesus te vê não há tempestade tão escura que o impede de ver a sua luta ele vê você lutando ele te vê remando ele te vê cansado ele vê a sua dor e ele te ama e quer te ajudar se olhar pra ele além das nuvens como um garoto quando perguntaram pra ele quando brincava de pipa num dia nublado ele não podia ver a pipa e o homem disse como você sabe que não perdeu a pipa Senhor posso sentir a pipa com a minha linha às vezes as nuvens tentam impedir você de olhar pra Jesus mas você pode sentir o amor tocando no seu coração talvez essa manhã você viu o seu amor tocando no seu coração você sabe então que ele te ama então diga Senhor Jesus como tu és assim sou eu neste mundo Senhor Jesus como tu és livre desta fobia assim sou eu neste mundo Senhor Jesus como o Senhor está livre de escassez e nunca ter o que basta assim sou eu neste mundo Deus fez o Senhor a medida para as minhas bênçãos obrigado Senhor Jesus como tu és eu sou neste mundo e se não dá pra dizer isso porque Jesus não é o seu Senhor e Salvador então amigo você não está aqui por acidente ou coincidência você está aqui porque Deus te trouxe lugar certo na hora certa Deus te trouxe a este lugar hoje e Deus te ama faça essa oração comigo coloque a sua fé em Jesus Cristo e você vai ser salvo junto com a sua família diga isto após mim Pai Celestial obrigado por teu amor por mim obrigado por me trazer aqui ou me permitir assistir isso para ouvir as boas novas as boas novas que Jesus morreu para me dar eu creio que tu me amas tu me amas e Senhor Jesus tu me vês e sabes o que eu estou passando coloco a minha fé em ti pois levaste os meus pecados no teu próprio corpo naquela cruz fosse julgado no meu lugar e voluntariamente e alegremente carregou o meu julgamento e o eliminou naquela cruz e ressuscitaste dos mortos sem os meus pecados sem as minhas doenças sem minhas enfermidades ressuscitaste sem nenhum deles ressuscitaste vitorioso e como tu és assim sou eu neste mundo Senhor Jesus tu és meu salvador tu és meu Senhor coloco a minha fé em ti meus pecados foram perdoados fui completamente perdoado sou altamente favorecido e agora eu sei de hoje em diante eu sou amado profundamente amado em nome de Jesus e toda a igreja diga amém fiquem em pé glória a Deus aleluia obrigado Senhor Jesus quando você vem à igreja New Creation lembre-se sempre ok venha preparado para ouvir o que Deus tem para você porque o Senhor pode te libertar enquanto prega a palavra lembre-se disso então fique alerto eu sei que sábado à noite para alguns é dia de sair mas irmãs tentem tente assistir pelo menos uma vez um episódio ok fique alerto não deixe que o inimigo roube aquilo que você está ouvindo amém faça o melhor no domingo prepare-se então no domingo para ouvir aquela palavra de Deus porque nas novelas nada daquilo vai te ajudar o galã fica mais rico mas você continua com o seu problema mas se ouvir a palavra ela vai te libertar levante as suas mãos neste lugar que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão com as bênçãos da revelação do seu filho Jesus Cristo oro para que essa revelação seja mais forte e mais forte no seu coração que o Espírito Santo te ensine e pegue as coisas de Cristo e as revele a você o Espírito Santo glorifica a Jesus amém eu oro para que Deus te dê sabedoria que o Senhor te dê discernimento quando o inimigo tentar te distrair que Ele te dê sabedoria e entendimento para você ver que a tempestade está querendo tirar sua atenção e tirar seus olhos de Jesus oro para que o Senhor te proteja com a sua família durante essa semana de todo o perigo e mal de toda a infecção e doença que Ele te conceda a favor o favor sobrenatural de Deus você está no mundo mas não é do mundo mil cairão ao teu lado mas você não será atingido porque você está sob a proteção de Deus os seus olhos olham para você e você é completamente abençoado em nome de Jesus e toda a igreja diga Deus te abençoe nos vemos de novo amo vocês obrigado por sintonizar no programa de hoje esperamos que tenha sido uma bênção para sua vida para mais informações sobre o programa da igreja New Creation acesse o site ncctv.org.sg lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado e aí o seu dízimo e você também